E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de produtos lançamentos. Dessa vez eu trago o Baralho Batalha de Liga. Esse produto chama exatamente Baralho Batalha de Liga Intelion VMAX. Ele agora não está vindo com 3 Ultra Raras, ele é o primeiro que vem com 4 Ultra Raras. Depois desse produto a gente já tem o próximo Batalha de Liga anunciado, que seria o do Urshful VMAX, o do Golpe Fluido e o Golpe Decisivo. Vão sair os dois decks, só que como esses acabaram de sair lá nos Estados Unidos, eu imagino que a Copag demore um pouco para trazer o outro. Porque esse do Intelion já saiu há um certo tempo, mas tem uma carta aqui que é muito interessante de... Não é nem o Intelion, nem o Intelion VMAX, seria o Drizzle, tá? Que está usando em todos os decks. Isso era uma carta que chegou a custar uma carta em comum que chegou a custar 40 reais. Então deu uma baita de uma barateada, né? Esse deck aqui na carta. Então isso daqui é uma coisa bem, bem interessante mesmo aí de estar sendo lançada. Fora que esse não é aquele deck inicial, né? Ele tem aqui as pokebolinhas do nível 2. Então ele é aquele deck avançado mesmo, que vem com várias cartas na lista de cartas que estão jogando hoje no competitivo. Então está aqui a listinha dele completa. Você vê aqui o Drizzle, olha só aqui o Drizzle. Dois Drizzles! Então assim, está jogando muito no formato, sabe? E o deck também deu uma barateada, tá? Eu ia falar que esse produto está com uma cara estranha, sabe? Um pouquinho diferente do que era o deck do Zashan, que a gente viu. O que a gente conheceu do deck do Pikachu Zecron com Charizard e Reshiram. E eu estou, enquanto eu estou avisando aqui para vocês, né? A gente está vendo. Está rolando umas coisas meio soltas aqui. Estou vendo que aqui no fundo tem um papelão estranho, né? Sem textura, nem nada. Pode ser que esteja... Até que tenha uma textura assim, né? Parece que tem uma textura assim de leve. Produto com cores brasileiras aí, BRzão. Vamos que vamos. Galera, esse deck ele deu uma queda de preço, tá? Então assim, ele está vindo agora. Antes ele era cento e tanto e ele está vindo com R$99,90 o preço tabelado. Se você quiser comprar esse deck, ele é muito bom. Agora falando, né? Assim, para quem quer começar a jogar Pokémon TCG, excelente produto. Para você que tem noção de RPG, tem noção de card games, tem noção assim de alguns jogos mais competitivos. Se não, é melhor você comprar o deck Batalha V, tá? Que é um outro deck que a gente também vai fazer vídeo no canal. Porque esse deck aqui, ó. Ele tem o nível 1, tá ligado? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele é o nível 1 aqui, ó. Então ele é um pouquinho mais fácil, tem cartas um pouquinho mais tranquilas. Também está lançando junto desse produto. Aí você pode escolher Noiverne ou Raikwaza. Para você que já tem um pouco mais de experiência, esse deck do Inteleon é maravilhoso, beleza? Patrocinador desse vídeo é Playground. Quem nos mandou esse produto, 5% de desconto. Só usar o cupom Tilsan. E se por acaso você ver uma pré-venda de Pokémon, não esquece. O cupom da pré-venda é TS182. Aí você ganha mais desconto ainda, beleza? Loja 100% confiável, envia para todo o Brasil. Mesmo que aí na sua região não venda produtos de Pokémon TCG. Você não precisa ficar sem isso. Deck Batalha de Liga. Depois você pega outro deck de Batalha de Liga. E eles jogam, sabe, super bem de forma equilibrada. Muito bom, muito competitivo. Excelente para quem quer começar a jogar Pokémon TCG, sem dúvida alguma. Bora lá então conhecer aqui a caixinha do deck do Inteleon. Tá mostrando aqui quase tudo na tela. Tá dando para a gente ver aqui certinho. Um baralho com poderes furtivos. Esse deck é bastante tático, viu? Tecnicamente assim. Ele é um deck que vai removendo energias. Ele vai causar dano em mais de um Pokémon do oponente. Ele vai dividindo. Tem que ter uma certa paciência. Fora que ele busca muitas coisas no deck. Tem umas coisinhas aí bem interessantes mesmo. Mas eu tô curioso... Pra ver essa caixa bamba aqui dentro, né? O que que foi isso daqui, né? Tiraram a parte plástica. Porque a Copag tá nessa vibe, né? De usar menos plástico pra ganhar esse selo aqui, ó. Misto embalagem, né? E aí ganha isso daqui. Que o papel utilizado no produto dessa embalagem é certificado FSC. Não sei se é necessariamente isso. Ou se tem alguma coisa aqui de reciclagem. Mas com certeza deve ter alguma coisa de economia, né? Economia. Economia aí de impostos. Ó, mas tem plástico aqui sim, tá? Acabou aqui. A caixinha não tem nada. Temos tipo uma bandejinha aqui. O deck já tá saindo aqui na lateral. Temos essa bandejinha. A bandejinha aqui protege as cartas ultra raras que estão aqui na frente. São quatro cartas ultra raras garantidas. É importante falar isso, né? Importante falar isso. A gente tem que puxar essas cartas aqui pra cima pra não estragar. Então vem com dois Inteleon V-Max e dois Inteleon V. E aí aqui... Aqui, o que que tem aqui? Deixa eu tentar ver aqui, ó. Aqui é bambu, mas ó, a estrutura da caixinha é essa, tá, galera? Estrutura parecida aí, né, com a de engenharia de produtos aí usada no jogo de tabuleiro. Vou deixar cair aqui, ó. Caiu tudo. Acabou, tá? Falei que não tinha uma textura aqui nesse verdinho. Fui injusto, tá? Tem uma textura aqui. Meio feia, mas tem uma textura aqui, tá? Tem uma textura. Não é um negócio simplão, não. Vem com a cartelinha de danos, né, pra você destacar, usar os danos. Vem a deck box pra você guardar o seu deck aqui, né, de montagem extremamente rápida. Se você eslivar as suas cartas, você tem que deixar as cartas do jeito que elas vieram aqui, pra caber aqui, né? Então, assim, é uma caixinha bonitinha pra guardar carta, mas eu não recomendo muito. Porque a primeira coisa que você deveria fazer com o seu deck é proteger eles com protetores, né? Pode ser esses mais simples, assim, plástico, transparente. Pode ser os mais bonitões, né, coloridos. Mas é uma coisa que deveria ter. Não vem os dados, isso é normal. Todos os decks Batalha de Liga na gringa vêm com os dados. A nossa versão nacional nunca vem com os dados, porque é um item importado que encareceria muito o deck. Então, pra quem compra por causa das cartas, ótimo, tá comemorando. Pra quem é colecionador atrás dos dados, não, não vem dado. Não tem como. Aqui ele tá dando muita dica, né, sobre estratégias do deck. Dicas em português, o que é ótimo. Pra já falar pra vocês, assim, alguns combos do que você pode fazer com as cartas. E aqui depois ele vem falar como melhorar o seu baralho Batalha de Liga, né? Falando que você tem que colocar mais o Inteleon V, o Inteleon V, o Inteleon V, Max. Dando algumas sugestões, né, Crobat, Eldegoss. Algumas cartinhas. É da hora, né, isso daqui. Porque aí você começa no Pokémon do CG. Você aprende um pouco de deck building, melhora um pouco o seu deck. Pode comprar essas cartas avulsas, sei lá, na playground mesmo, por exemplo. Então, é interessante. Aqui temos um livrinho de como começar a jogar, né, todas as regras básicas do jogo. Em português, bem ilustrado, funcional. Então, isso daqui, bem top. Super, super funcional. Livro de regras, né? Aqui tá o Play Match, que é um Play Match poster. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. De um lado tem um poster do Inteleon Brasileiro. Olha aí, ó. Inteleon Brasileiro. Batalha de Liga com a Logo. Vou mostrar aqui pra vocês na câmera da Face Camp. Você não vai se ver que é algo, mas também não é muita coisa. Do outro lado do poster é um Play Match, tá? Então tá aqui as localizações. Dicas do que você pode fazer durante o seu turno. Lugar de colocar o Pokémon ativo. Banco. Onde... Isso aqui não é necessário, assim. Mas pra quem tá começando a jogar, ajuda bastante, tá? Você aí se acostumando a colocar as cartas no lugar correto. Aqui é uma das coisas mais interessantes desse item, que é o código online, que você vai ganhar as exatas 60 cartas que tem aqui. Caramba, eu fiz o vídeo todo com a câmera errada. As exatas 60 cartas do deck, todas, 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 vão pra sua conta do Pokémon Seja Online. Então é maravilhoso esse código. Aqui as cartas que vêm garantida, né? A gente já começa, é um produto que custa R$99,90 e já começa com quatro cartas ultra raras. Duas do Inteleon V e uma do Inteleon VMAX, que já foi um deck bastante competitivo, né? Jogando muito bem, bem interessante. Eu acho que as mecânicas aqui, a filosofia que esse deck tem pra te ensinar, vale mais do que qualquer coisa, sabe? A experiência que você vai ganhar jogando com esse deck é algo bem bacana. Então vamos lá, começou o deck, tá? Vamos mostrar aqui fisicamente, vocês já viram a lista, já viram tudo. Mas vamos mostrar aqui todas as cartas do deck, vai. Inteleon, óbvio. Temos aqui Suicune, Frozmoth. Frozmoth, né? É uma carta rara holográfica, aqui ela vem sem estar rara holográfica, pra dar uma facilitada. Aqui temos o famoso Inteleon, que evolui e busca dois itens no deck, né? Duas cartas. E aqui o Drizzle, que é uma carta que nesse momento estava caríssima no jogo. Tá jogando em praticamente todos os decks, então aqui vem duas cópias dela garantida. Ela vem naturalmente em Espada Escudo, não é uma coleção que está sendo muito aberta. Dois Zigzagons de Galar, que a gente tem um Balão de Ar. É um deck que vem com Ornitólogo, ele vai vir com Pesquisa de Professores, Ordem da Chefia. Então você vai ver várias cartas aqui de treinador, das cartas mais importantes do formato. Então assim, quando você compra esse produto, mesmo que você não vá jogar com esse deck, muitas cartas aqui você vai aproveitar, tá? É um deck muito bom mesmo. Aqui vem Marini, vai vir a Pesquisa de Professores também, Vara de Pescar Comum, Bela Carta. Finalmente aqui a Pesquisa de Professores. E na hora que finalizar ali e começar as cartas, vem quatro Pesquisas de Professores, cara. Vai descartar a mão, comprar sete novas cartas. Não é um baralho que zica, tá? Não tem nada a ver com os decks de... inicial, sabe? Não tem nada a ver com os baralhos de deck inicial aí. Rede de Recolhida. Temos aqui a Quadra de Treino. O Dragômicus ali está perguntando, vai ser Intélion e qual mais? Então, Dragômicus, dessa vez é só o deck do Intélion. Igual da outra vez, foi só o deck do Zacian também com o Arceus. Nem sempre eles são lançados em dupla, não. Os próximos serão lançados em dupla, mas nem sempre. E aqui são dez energias básicas aí de água. Toda a lista aqui. Muita coisa importante, tá? Como vocês estão vendo aí. Minimamente, se vocês conhecerem o Pokémon TCG, vocês vão ver que esse deck é bastante simpático, tá? Bastante simpático mesmo. Muita coisa aqui que joga bem. Vou até colocar o código aqui junto. Deixar aqui bem protegido. Fechou a deck box. E pronto. Eu gosto muito de encarar esse produto quase como se fosse um produto de jogo de tabuleiro. O próprio Pokémon TCG tem o Family Box, né? Que talvez a CopaG até traga essa segunda leva. Que nada mais é do que uma caixa que vem com três decks já prontos. E aí você vai jogar com esses decks, né? De preferência não modificá-los. Mas aqui se você pega os baralhos Batalha de Liga, eles te dão uma gameplay de qualidade, tá? Uma gameplay de qualidade. Você vai aprender um Pokémon TCG assim, massa, entendeu? No nível massa. Pra quando você quiser, sabe? Melhorar mais. Então aqui é um deck top. É um deck top com as cartas que estão jogando no momento. E dificilmente ele não vale o valor que tá custando, tá? Esse produto tá custando R$99,90 hoje. É um baita de um produto, entendeu? Aproveitem aí a oportunidade. Se você já tem um baralho do Pikachu Zecron, talvez por causa da fraqueza não seja uma partida tão interessante. Mas Charizard, né? O deck do Zasha, do Arceus. São partidas legais, tá? São partidas equilibradas. Então se você puder comprar mais de um deck Baralho Batalha de Liga, você vai ter partidas legais. E vai ser uma ótima ferramenta pra você até ensinar outras pessoas a jogar Pokémon TCG. E depende se você tem um comércio, um projeto, né? Alguma coisa. Amigos próximos que estão sempre interessados a conhecer mais do jogo que você coleciona, que você joga. É uma baita de uma oportunidade, é um baita de produto pra você fazer isso. Essa é a função dele. É isso. É um bom baralho pra você começar já ali no intermediário pra cima no Pokémon TCG. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha análise, da minha review. Pra mim esse produto vale a pena, ainda mais por causa do Drizzle. A carta que mais vale a pena aqui é a Incomum, tá? Não é nem as ultra raras, nem as outras. É claro que se você não tem os treinadores vai ser muito, muito bom. Mas é que os dois Drizzle é o que tá valendo. É uma carta que tá jogando muito uma das melhores cartas do formato mais fortes do momento. E vem duas garantidas aqui dentro desse baralho, tá bom? Galera, muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esquece de dar uma moral pra Playground. O link vai estar na descrição. E usar o nosso cupom aí para descontos, tá? Bebam água. Manda uma mensagem positiva pra alguém que você goste. E até o próximo vídeo. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Uh! Tchau, Tchau. 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 Se inscreva no canal.